A maior frente já reunida com uma pauta em comum, erradicar a fome no país. Esta é a meta do Plano Brasil Sem Fome, uma iniciativa interministerial que visa retirar o Brasil do mapa mundial de insegurança alimentar e incentivar o trabalho, o emprego e a renda das famílias em vulnerabilidade social. E para falar com a gente sobre o assunto, eu conversei mais cedo aqui na IBC com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Confira a entrevista. Ministro Wellington Dias, obrigada por sua presença aqui no Brasil em Dia. A gente começa aqui falando do Plano Brasil Sem Fome, lançado pelo governo federal esta semana. Eu queria perguntar para o senhor quais que são as principais metas do programa para se alcançar esse objetivo de erradicar a fome no Brasil. Olha, o presidente Lula fez questão de lançar em um lugar do Brasil e foi ao estado do Piauí. O Brasil Sem Fome, ele tem três colunas importantes. A primeira delas é garantir a redução da fome até tirar o Brasil do mapa da fome. E o compromisso é até 2030, até 2030, dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tirar o Brasil novamente, já que o presidente Lula comandou e lá atrás saímos, mas voltou ao mapa da fome, tirar o Brasil do mapa da fome. O outro é reduzir a pobreza. Reduzir a pobreza. Garantir que as pessoas possam ter a alternativa, não apenas de depender de programas sociais, mas de poder ter as condições de crescer, ter um emprego, colocar um negócio. Garantir que se tenha também ali a promoção da dignidade. Quem não tem moradia? Tem moradia. Onde mora não tem energia. Ali cuidar da saúde, ter serviços de educação, estar matriculado, estudando. Garantir que se tenha internet. Hoje não se vive mais sem internet. São vários programas. São 80 ações que integram 24 ministérios, mas integram também com os estados, com os municípios, com o setor empresarial, com os trabalhadores, com a sociedade. Então, é um programa realmente que tem por objetivo. Tem alguém passando fome? Vamos ajudar. Você pergunta, eu posso ajudar? Ajude. Mas além disso, leve ali um centro de referência de assistência social, ali num CRAS, faz ali o cadastro único e a partir daí ele é avaliado. Tem direito ao Bolsa Família? É o Bolsa Família. É outro programa social e, é claro, integrado com vários programas. Então, é uma grande força-tarefa, né, ministro? Envolvendo ministérios, sociedade civil. É uma grande força-tarefa em prol desse objetivo, né? Exatamente. Inclusive, nós estamos trabalhando para fazer as caravanas do Plano Brasil Sem Fome. poder garantir que em cada município do Brasil a gente tenha um comitê Brasil Sem Fome. Em cada estado, uma coordenação, um comitê garantir que a gente possa planejar, programar de forma integral. A produção de alimentos, tem gente passando fome e, do outro lado, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. Por quê? Porque essa produção, ela é desequilibrada. Tem região que produz mais, região que produz menos. Então, como trabalhar as condições de produzir pensando? O que o Brasil vai exportar? O que o Brasil vai produzir para a mesa de brasileiros e brasileiras? Até para um forte apoio, como fez o presidente Lula agora, no Plano Safra, para os pequenos, mas também no Plano Safra, para médios e grandes, ter uma política estimulada, incentivada, com juros baixos, com prazos adequados, para impactar, baixando, reduzindo o preço de alimentos. Chega a um alimento mais acessível. O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ter a merenda escolar, ter as compras públicas, tudo isso ajudar para que, não só se tenha produção de alimento, alimento saudável, mas também fazer chegar a quem precisa. Perfeito, ministro. Eu gostaria de falar com o senhor justamente sobre isso. Programas já existentes fazem parte desse plano. Dentre eles, o Bolsa Família, que o senhor citou. Vai ter alguma mudança, algum fortalecimento do programa, embora o presidente já mudou, já fortaleceu o programa, já esse ano, no primeiro mandato? Como que vai ser o Bolsa Família dentro do Plano Brasil Sem Fome? O Plano Bolsa Família, o novo Bolsa Família, o presidente já lançou. Então, nós estamos lá atendendo já mais de 21 milhões de famílias, cerca de 54 milhões de pessoas, que ali tem um dinheirinho, que chega lá na casa de cada uma dessas famílias. Esse dinheiro, a pessoa tem a liberdade de ir lá e comprar. Ah, eu quero comprar aqui um arroz, é um feijão, é uma carne, é um ovo. Ou seja, é com essa liberdade. O dinheiro chega na mão de quem precisa e circula ali onde essas pessoas vivem. Isso ajuda também a ter uma mudança positiva na própria economia local. Eu destaco que agora a novidade é que a gente vai acelerar também com a sociedade, o chamado busca ativa. Nós tínhamos 1 milhão e 600 mil pessoas, quando assumimos ali em janeiro, que tinham direito, estavam passando fome e não acessavam. Às vezes, estavam até no cadastro. Agora, a gente deu a mão para essas pessoas, são próximos de 5 milhões de pessoas, que agora passam a ter uma condição de atendimento. Do outro lado, a gente assegurar a condição de aperfeiçoar esse cadastro. Quem ali da população em situação de rua que não está sendo atendido? As pessoas que moram lá na floresta, pessoas que moram em periferias de cidade. E aqui a gente também poder casar. Esse programa do Bolsa Família com aquilo que a gente chama de complementação alimentar. É ali uma cozinha solidária, é um restaurante popular, ali integrado também com as empresas, combater o desperdício. A gente está fazendo uma pactuação, por exemplo, com as CEASAS do Brasil inteiro, mas também com o comércio distribuidor. Não desperdiçar e esse alimento também chegar para quem precisa. Não desperdiçar na produção, no transporte, até o consumo. Então, o Brasil é um país que tem esses dois sistemas. O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional e tem o SUAS, que é um potente programa com uma rede que tem uma capilaridade de 12 mil unidades em todo o Brasil. O SUAS, onde as equipes se dedicam para chegar a quem mais precisa. Nessa linha. De um lado, reduzir a fome. E a gente vai estar medindo. 2023, como é que nós vamos terminar? Eu acho que com menos gente passando fome. E assim em 2024, 2025, 2026. Mas também reduzindo a pobreza. Perfeito, ministro. Nesse trabalho conjunto, também está previsto uma parceria com membros, com instituições da sociedade civil. Como que é isso? Quem pode participar? Quem pode ajudar? Quem tem interesse em ajudar? Então, a partir de agora, é um chamamento. Se você conhece aqui uma família, alguém que passa fome, a primeira pergunta, eu posso ajudar? Se puder ajudar, ajude. Mas, além de ajudar ali, naquela situação momentânea, do alimento, eu digo muito que a fome, a gente sente na barriga. Mas, quando alguém apoia a ajuda, sente no coração. Então, veja, mais ali também, pegar essa pessoa. Você está inscrita no Cadastro Único? Não. Aí, no seu município, tem um centro de referência da assistência social, um CRAS, orientar, para que a pessoa ali seja cadastrada, aquela família, e aí passa a ter um dinheiro do Bolsa Família, não é de modo permanente. Tem direito a um benefício da prestação continuada, ou seja, qual é o programa adequado para aquela pessoa. Mas, trabalhamos também com as entidades. As entidades que, está ali organizada uma cozinha solidária. É ali numa comunidade que a gente quer que seja casado com o mapa da insegurança alimentar e nutricional. Por exemplo, em cada unidade básica de saúde, em cada hospital, chegou alguém, o médico examina a parte de doenças, mas, muitas vezes, sabe qual é a doença? Fome. Fome. Crianças que, em 2021, 22, morreram de fome, idosos, enfim. De verme, igual o presidente Lula falou, porque se alimenta mal, né? Exatamente. Então, ali, a unidade de saúde cuida da parte de saúde, o que resolve com tratamento, com medicamento, com cirurgia, o que for necessário. Mas, tem um problema aqui, que precisa também ser cuidado, da fome. O Brasil cresceu a desnutrição. Aqui, encaminha para a rede do sistema de segurança alimentar e nutricional. Então, foi um plano bem debatido, com o Conselho da Sociedade, o Conselho, com o CNAS, com um conjunto de atores, gente da academia, gente com experiência e com as entidades. Então, nós valorizamos essa presença da sociedade. Em cada lugar, como eu disse, organizar. Na minha empresa, eu quero organizar um comitê Brasil Sem Fome. Aqui, na minha universidade, eu quero organizar um comitê Brasil Sem Fome. No meu sindicato, aqui, numa igreja. Ou seja, ali é possível estar integrado nessa rede do plano Brasil Sem Fome. Perfeito, ministro. Uma última pergunta, então, para a gente finalizar. O plano prevê não só erradicar a fome, mas também levar um alimento com qualidade para a mesa do brasileiro. Quais políticas, quais ações estão sendo pensadas para viabilizar isso, a melhora da qualidade do alimento? É que o Brasil, ele teve dois problemas. Um primeiro, a fome. 33 milhões de pessoas passando fome, é o que recebemos em janeiro, quando assumimos o mandato. Aliás, é uma pesquisa de 21, é provável que seja bem mais. A própria FAO, agora, na última divulgação, mostra que em 22, seguiu subindo o número de pessoas passando fome no Brasil. Então, veja, aqui, o objetivo é cuidar também da péssima qualidade na alimentação. Muitas pessoas com obesidade. Então, para isso, é o estímulo à alimentação saudável. E uma rede que vai permitir a gente ter todo um acompanhamento na parte do abastecimento, na parte da qualidade desse alimento, e casado também com o que a gente chama de mapa da insegurança alimentar e nutricional. poder fazer isto em cada estado, em cada município, garantir que a gente tenha ali o mapa integrado com o cadastro único, e aí, em cada família. Dá certo olhar na particularidade. Então, eu acredito muito nisso. E do outro lado, também, o programa, ele, além de tirar da fome, o objetivo é tirar da pobreza. Nós vamos estimular a qualificação, abrir oportunidade para o emprego. Eu estou animado com o crescimento da economia. Olha aí o ministro Haddad já colocando, olha, a previsão agora é de 3% de crescimento. Mais emprego, onde tiver canteiro de obra, na retomada da obra, o presidente quer que ali a gente priorize também o público do cadastro único, do Bolsa Família, para ter oportunidade, apoiar ali quem quer produzir, apoiar quem quer colocar um negócio, uma atividade, porque as pessoas querem dignidade. Mas também tem moradia. Onde mora não tem luz, bota energia. Onde eu moro não tem internet, não tem determinado atendimento. E é claro, o principal, a saúde e a educação. O plano tem uma base que se integra com esses vários ministérios, essas várias áreas e isso aqui também entra na pactuação com cada estado, com cada município e com o setor privado. Perfeito. O ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e com Baixa Fome, muito obrigada pela entrevista aqui no Brasil em Dia. Carol, eu que agradeço e digo aqui para todo o Brasil. Nós vamos juntos, se Deus quiser, novamente tirar o Brasil do mapa da fome, tirar o Brasil da insegurança alimentar e vamos reduzir a pobreza. É o presidente Lula aqui no comando e a gente dando as mãos ao Brasil inteiro. Vamos alcançar essa vitória. Perfeito, ministro. Obrigada.